Basta esticar o braço que o alimento que você precisa está ali ao alcance das mãos, embalado, pronto para ir para a mesa. Você aí de casa já parou para pensar de onde vem o cafezinho, o leite, o queijo que você come? Pois é, tudo isso vem aqui do campo e a gente vai mostrar para você o trabalhão que dá até chegar na sua mesa. Nós pegamos a estrada, vamos viajar todo o estado para mostrar o potencial da agricultura e pecuária em Goiás. Vamos falar de tecnologia, produção, economia, tudo que o produtor rural desde pequeno ao grande precisa saber, um olhar diferente da vida no campo. Trabalho de gente como a Vanessa e o Jaderson, que antes do sol nascer já estão firmes na ordenha. É daqui que sai o sustento da família. É satisfatório acordar de manhã e saber que é um trabalho digno, honesto e que é o seu pão de cada dia. O casal trabalha na fazenda do Sandro e da Luara. Há 20 anos eles tinham apenas 20 vacas, uma produção de pouco mais de 100 litros por dia. Hoje são 140 animais e quase 4 mil litros de leite diários. A gente foi investindo, investindo em tecnologia, em inseminação, em alimentação. Goiás está entre os cinco maiores produtores de leite do Brasil. Todos os dias são tirados cerca de 10 milhões de litros de mais de 2 milhões e meio de vacas. O crescimento da produção nos últimos anos se deve principalmente à tecnologia e investimento dos produtores. Sempre buscamos muito usar a técnica, buscar pesquisa, buscar estudo, para poder estar desenvolvendo. Goiás também se destaca quando o assunto é gado de corte. Só no primeiro trimestre deste ano foram abatidos quase 800 mil bovinos. E para manter o gado saudável é preciso uma boa alimentação. Só essa fábrica de Goiânia produz 2 mil toneladas de ração para bovinos por mês. Esse tratamento significa automaticamente uma diminuição da idade abate. A empresa, que começou com 4 funcionários há 20 anos, hoje emprega mais de 100 profissionais. O que é produzido aqui é vendido para todo o país. A fábrica já atingiu, inclusive, o mercado paraguaio. As tecnologias que nós agregamos no agronegócio, incorporando juntamente com a genética animal, fazem com que esses animais e o produtor se tornem uma cadeia produtiva rentável. Da pecuária para a lavoura, nessa terra rica, tudo o que se planta dá. Do solo árido surge a vida. A tecnologia dá uma mãozinha. Milhares de hectares de soja, milho, feijão, tomate, cana-de-açúcar, uma infinidade de produtos. Quando o assunto é grãos, nós temos uma das maiores produções. O estimado para a safra deste ano é de 21 milhões de toneladas. A área plantada deve atingir mais de 5 milhões de hectares. Goiás é o maior produtor nacional de sorgo. São mais de 250 mil hectares plantados. A expectativa para a safra deste ano é de mais de 850 mil toneladas. 6,7% a mais que a safra passada. O Ivan foi um dos primeiros produtores aqui da região de Anápolis a plantar o sorgo. Isso há 15 anos. Hoje são 400 hectares. Ivan, a gente está num período para se comemorar, né? É verdade. Principalmente que nós estamos aproximando da colheita aí, né? E a cultura está muito boa, como todo mundo pode ver aí. E um ano relativamente bom de preço. Então, é felicidade. O que pouca gente sabe é que nós também somos os primeiros no ranking da produção de tomate industrial. Goiás é responsável por 65% desse tipo do fruto em todo o país. A cana-de-açúcar também move grande parte da economia do Estado. A safra 2018-2019 está estimada em mais de 70 milhões de toneladas. Melhor do que a produção passada. E se existe uma boa produção no campo, isso reflete na fabricação e na venda de máquinas agrícolas. Só que nesta loja, o crescimento foi de 10% nos últimos meses. O investimento no setor mostra o otimismo do produtor rural. Em todos os segmentos, a gente viu que todo mundo comprou muito mais, vendemos muito mais. Os bancos não estavam nem preparados para tudo isso, né? O AgroRecord vai mostrar todo o potencial dessa terra rica, de gente simples e trabalhadora. Gente que contribui para mover a economia, não só do Estado, mas de todo o país. Que pega pesado para fazer com que o alimento chegue na mesa de todos os brasileiros. O alimento não sai do supermercado, né? Ele sai do campo para ir para o supermercado. O assunto é interessante demais, né? Para todo mundo. Quem participa do órgão do negócio ou não, é muito interessante. Eu acho muito bom, né? Porque tem que ter alguma coisa mais para o lado da gente, que é do campo, né?